Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer Lembrarás que eu sou teu Deus Descansar Lembrarás das promessas que eu te fiz Eu vou impossível Clamarás a mim Lembrarás que sou teu pai ou me esquecerá Senhor eu confio em ti Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer Lembrarás que eu sou teu Deus Sem chorar e sem te machucar e confiar Lembrarás das promessas que eu te fiz É tão bom estar sorrindo quando o mundo te esquecerá Senhor eu confio em ti Eu confio Aleluia Senhor Aleluia Senhor Aleluia Senhor Pai, eu confiarei 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 Eu confiarei Pai, eu confiarei Pai, eu confiarei Pai, eu confiarei Oh, 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 oh. E quem tem confiado, agradece o nome de Jesus.